Olá, meus amores! Hoje eu vou ensinar a vocês como montar um bolo simples, fácil e rápido, tá, gente? Mas antes, gente, eu vou ensinar a vocês a fazer um bolo, tá? E se vocês gostam desse tipo de vídeo, clica no gostei, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos porque aqui todos os dias tem vídeo novo pra vocês assistirem. Acompanhe o vídeo aí! Agora eu vou fazer um bolo de limão, tá, gente? Vou fazer com a massa pronta aqui, tá, gente? Gente, eu gosto de... vou fazer aqui. Ele é bem prático, tá, gente? Ó. Vou fazer dessa marca aqui, ó. Vocês vão precisar de 150 ml. Eu boto por último, tá, gente? Três gemas e três claras, tá, gente? E esse aqui meio copo de óleo, tá, gente? Mas vocês podem fazer com manteiga, tá, gente? Eu que vou fazer com óleo, que eu gosto, tá, gente? Mas aí, se vocês for fazer de... fazer com manteiga, gente, vocês botam de três a quatro xícaras, tá? Então bora lá, gente. Bem prático, tá? E é uma dica aí também pra vocês que tá na correria do dia a dia, tá? É bem prático, ó. Massa de bolo pronta, gente. Então bora lá. Ó, vou começar aqui, tá? É bem simples, tá, gente? Bem prático, tá? Não tem complicação nem nada. Ó, já botei a massa, tá? E agora, gente, eu vou botar as três gemas, tá? Aqui. Vou botar o óleo, tá? Mas se vocês for botar, botar três a quatro xícaras de manteiga, tá? Eu que vou botar o óleo porque eu gosto de botar no mesmo bolo o óleo, tá? E aqui, gente, eu vou mexer, tá? Vou mexer. É bem prático, tá, gente? Dá pra vocês venderem também, tá? Que a ideia é essa também, tá? Vocês fazem aquele bolo bem fofinho, gente. Dá pra vocês venderem. Quem não gosta de um bolo? Bolo, né? Uma dica aí também pra vocês aí. Ó, e rapidinho vocês preparam, gente, ó. 150 ml de leite, tá? E mexe aqui. Gente, tá um cheirinho daquele bolo de limão, gente. Que delícia. Muito bom mesmo. Gente, eu gosto de fazer com farinha também, tá? Mas aí, eu tô fazendo com essa massa pronta porque meu esposo comprou rapidinho e eu tô na correria. Aqui, então, bem prático também, tá? Mas eu gosto de fazer com farinha também, tá? Ó, aqui já tá pronto. Gente, agora eu vou botar a clara de ovo aqui, tá, gente? Vou botar as claras aqui, as três claras aqui, tá? Eu boto por último, tá? Vocês podem perguntar por quê. Gente, fica o bolo bem fofinho, tá? Não tem como dar errado assim, desse jeito aqui. É o bolo bem fofinho mesmo. Aí vocês podem estar perguntando, e o fermento? Gente, não precisa fermento que a massa pronta já tem fermento, tá? Ela tem fermento, então não é necessário, tá? Já tá pronto aqui, ó. É só agora montar e eu vou mostrar a vocês aí. Gente, tá escuro assim, porque já tá de noite, tá? Ó, já untei, tá? Agora eu vou botar aqui, tá? Ó. Olha que delícia, gente. Eu vou fazer dois desse aqui, tá, gente? Dois desse aqui. Aí não vou repetir a mesma coisa, tá, gente? É as mesmas coisas que tem que fazer. Eu sempre faço dois, tá, gente? Aqui em casa. Porque aqui às vezes chega a visita, tá? Meu pai vem às vezes pra cá. Aí o meu irmão também, tá? Aí eu divido o bolo com eles. Ó. Vou levar ao forno e depois volto com vocês aí. Já prontinho. Olha, ó. O bolo já tá pronto aqui, tá, gente? Eu vou rechear, tá? Hoje vai ser diferente, tá, gente? Eu não vou provar. Eu vou rechear, tá? A gente vai fazer um bolo aqui recheado. Amor, ó. Desenformei. Aqui, gente, eu vou fazer um bolo recheado, tá, gente? Não sei se vai... Deixa eu clarear aqui pra vocês. Vem melhor. Gente, ó. Meus amores, eu clareei pra vocês poderem ver melhor. Ó. Vocês cortam direitinho, tá? Isso aqui, lembrando, gente, isso aqui é de um micro-onda, tá, gente? Aí vocês cortam bem direitinho. Ó. Ou vocês podem pegar uma linha também, tá, gente? Mas eu faço desse jeito, tá? Tá esfarelando, gente. Deixa eu pegar. Amor, ó. Aqui é ao vivo, tá, gente? Ó. Tirei direitinho com a bandeja assim, ó. Aí, o que que eu vou fazer agora, gente? Aí, ó, vocês vão forrar, tá? A forma de vocês, tá? Com plástico. E lembrando, gente, que eu já higienizei direitinho, tá? Higienizei. Mas vocês podem comprar aqueles papel, aqueles papel que vocês usam pra ensacar carne também, serve também, tá, gente? Então, bora lá. É bem simples, tá, gente? Eu já tenho um vídeo aí, tá? Tenho um vídeo aí explicando pra vocês. Então, eu não vou fazer muito detalhe, tá, gente? Por quê? Eu já tenho um vídeo aí explicando vocês como é que eu faço, tá? Mas aí eu tô voltando aqui, né? Porque teve uma amiga que pediu pra voltar a fazer de novo. Então, eu vou fazer bem simples, bem rapidinho, tá, gente? Meus amores, ó, eu pego um copo de leite, tá? Se vocês não quiserem leite, pode ser o suco da preferência de vocês também, tá? Aqui, ó. Mas eu boto leite, tá? Aí, o que que eu faço, gente? Eu vou molhar meu bolo. Aí, vocês podem perguntar, pra quê? Gente, pra não ficar aquele bolo seco, sabe? Quando você escolher o bolo, fica aquele bolo bem molhadinho, gente. Eu gosto assim, né? Ó. Ó. Aí, eu calco aqui, tá? Assim, tá? Não muito, tá, gente? Pra não, também, não danificar a massa, né? Do bolo, né? Ó, tá, como vocês estão vendo, tá bem molhadinho, ó. E agora, gente, eu vou rechear aqui ele, tá? Eu vou rechear, gente, com abacaxi com doce de leite, tá, gente? Ó, tá bem molhadinho. Meu amor, aqui, ó. Aqui tá o doce de leite com abacaxi, tá, gente? Mas o recheio pode ser da preferência de vocês aí, tá? Eu vou fazer com doce de leite que a gente gosta. Eu gosto de rechear bem recheadinho, tá, gente? Fica aquele bolo bem, é... Bem recheado, tá? Se vocês não viram esse outro vídeo, gente, dá uma olhadinha, tá, gente? Dá uma olhadinha lá, que tá bem legal também pra vocês assistirem. Ó, tá vendo? E agora eu vou botar a outra parte aqui. Meus amores, ó. Eu vou tampar aqui. E agora, gente, eu venho com outra camada, com outra camada aqui, ó. E aqui, gente, eu boto outra camada aqui, ó. do recheio. Gente, meu, o recheio ainda não deu, não. Vou ter que fazer outro. Deixa eu ver se dá pra esticar aqui. Mas ainda tem um mais ali, tá, gente? Se precisar, eu... Eu boto mais, ó. Mas não vai precisar mais, não. Tá bem recheadinho. Tá? E agora, gente, eu aconselho vocês fechar, tá? Ó. Agora eu aconselho vocês fechar bem fechadinho e botar na geladeira. Pra quê, gente? Que esse recheio venha ficar bem firminho, tá, gente? Aqui, gente, eu vou botar um outro saco aqui, tá? Pra fechar, deixar bem fechadinho. Porque, gente, não pode pegar água, tá, gente? Aí, quando eu... Ó. Esse aqui é a dica pra vocês, que é fazer um bolo, tá? Ó. Tá vendo? Agora eu vou levar lá na geladeira. Deixo mais ou menos, gente. Eu gosto de rechear de um dia pro outro. Aí, no outro dia que eu começo a enfeitar o bolo, tá, gente? Amor, ó. Já coloquei aqui, ó. Vocês, ó. Compra essas vasilhinhas aqui, ó. Na loja de descartáveis, gente. Vende essas vasilhinhas fechadinhas, tá? Pra vocês colocarem no bolo de vocês aí. Eu sempre compro lá. Vocês vão na confeitaria, tá, gente? Ó. E aqui, gente, é só vocês decorar, tá, gente? O vídeo de... Lembrando, gente. E aqui eu vou decorar, tá? Mas aí, se eu decorar aqui, gente, eu mostro pra vocês aí como é que eu vou fazer, tá? A decoração. Mas hoje é só mesmo como montar o bolo de vocês aí. Se vocês tenham gostado. E muito obrigada pela oportunidade de entrar no lares de vocês. Até o próximo vídeo.